E aí galera, segundo vídeo aqui de como mudar a placa aí da loja do game Pigamittles Aqui é uma das que eu mudei, que eu mostrei no tutorial passado, se eu não me engano No vídeo anterior, mas esse aqui também eu vou fazer um rapidinho Vou pegar uma do zero aqui Essa aqui é do jogo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, rapidinho Ligando a loja aqui, eu já fiz todas as lojas que eu tenho por enquanto Eu só não fiz essa aqui, eu comprei essa loja aqui, Five Cups Tem que já era do jogo, eu comprei ela Aí conforme a gente compra a loja do jogo, não fica, né Como era antes, ela volta a ser um cartazinho simples, normal Já arrumei a loja aqui, ó Cafeteria, né Uma cafeteria Vou pausar aqui Vou lá Na internet E vamos procurar aqui Lembrando que o site pra fazer é grátis, é o www.canva.com Aqui, vamos pegar umas imagens e vamos fazer uma rapidinha aqui Ah, essa aqui tá perfeita, acho que não precisa nem mexer Mas tem que pegar uma imagem grande pra resolução Pra eu poder mexer e a resolução não ficar feia Aqui, off-shop Vou deixar em inglês mesmo É, ficou bonzinho, né Esse tá da hora, hein Ó, nossa eu vou pôr esse aqui mesmo Vou tentar botar isso aqui lá na placa Vamos salvar a imagem Vamos salvar a imagem Cafeteria Vou escrever aqui uma pasta Primeira cafeteria Só pra jogar as imagens que eu baixo e que eu edito Tá, vamos lá agora Aqui, como você sabe De novo vou mostrar pra quem não viu Tirar no design Esse tamanho aqui 1024x1024 Para os outdoors, né E essa propaganda que aparece lá no jogo E esse aqui que tá aqui que é 1024x150 É a placa Que vai aqui Na fachada da loja Vamos lá então Vou pegar aquela imagem Que eu baixei Olha aqui, ó Olha como é fácil Você vai aumentar ela Não vai ficar muito legal não Acho isso aqui, hein Olha, dá pra pegar o Coffee Summer Coffee Premium Eu corto aquela parte ali embaixo Vou botar aqui desse lado Se eu quiser Posso fazer um esqueminha, né Fazer aqui, mostrar pra vocês Como eu mostrei no primeiro vídeo Eu quero pegar essa parte do café todinha assim Não, essa aqui pelo menos Vou tirar o Summer Coffee daqui Fazer o que? Vou cortar a imagem Vou pegar só o Summer Coffee Tá bonitinho já escrito Ainda tá Premium escrito aqui Eu quero pegar essa parte também Aqui Cortou, pá Já bota aqui, ó Ó Ó como é simples de fazer Summer Coffee Vamos mandar a imagem que eu pus aqui de novo Agora vou pegar só o café Dá uma aumentadinha Dá uma aumentadinha Cortar Arruma ali no café Deixa eu aumentar aqui tá bom Assim, pega 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 todo o café aqui Pronto Deixa eu pegar esse finalzinho Aí Dá pra fazer Dá pra eu girar Se eu não me engano Dá pra eu girar a A foto Hummm Hummm Bom, no momento eu não tô sabendo Como é que eu poderia girar essa foto aqui Aqui, ó Isso, ó Ó Legal né Desse lado aqui é melhor Girei Aumentei Deixa aqui, ó Vou ajustando Tem mais pra cá Eu cortei aqui, ó Aqui Eu ajusto Ó Que legal Tá vendo Summer Coffee Tá meio escuro, mas tá bom E pra Completar O que que a gente pode pegar aqui Vou pegar esse... deixa eu ver Fazer como se tivesse... É, vou pegar esse outro aqui, ó Não, vai ficar legal não Posso pegar esse parte escrito premium ali E aumento ela aqui só pra incrementar Fazendo rapidinho aqui, senão vai ficar... Cortar Peraí que cancela Tá muito grande esse negócio Cortar Cortar Essa parte aqui, ó Essa coisa eu... ajusto lá depois Pronto Agora vamos aumentar Deixa eu botar esse aqui por dentro Botão direito escolhe Botão esquerdo escolhe Botão direito organiza E joga pra... Esse aqui jogar pra frente Quase nesse Tá mandando alinhar Mas não era isso que eu queria, mas... É porque não tá Soberpando uma outra Por isso que não apareceu Essa já tá Vou jogar pra trás Organizar Mover Pra trás Aqui eu vou Fazer assim, ó Eu posso até deixar assim, ó Tem uns... Negocinho ali, mas deixa por enquanto Eu vou botar esse por cima e vou cortar só assim Então tá bom Vai deixar assim mesmo Não vai ficar muito longo o vídeo Vou baixar o vídeo em JPG Aqui baixar vídeo, baixar foto Vamos fazer um outdoor grandão 1024x1024 Aqui Podem ser os Uploads Vamos aumentar aqui Não precisa ser os dois igual não Isso vai de cada um Vou aumentar Vou aumentar E como é que fica Vou deixar assim, ó Só que esse daqui Provavelmente eu vou fazer outro Só que esse daqui Parece que o SummerCoff é... É a marca, né? Legal Aumentou aqui, pá, pronto Tá feito O outdoor grandão Que vai aparecer A propaganda Já vou salvar Baixar Vamos agora colocar no jogo Você vai na pasta Do seu save game Aqui tá o caminho Ou vocês procurarem na internet Qual o caminho do seu aí Onde é salvo Eu vou botar na... O nome Tá 5 Cups mesmo Deixa eu ver 5 Cups Olha como é que tá aqui Olha como é que tá aqui Vai mudar tudo Onde é que tá o 5 Cups 5 Cups Aqui Esse é o que tá lá Vamos Parar o nome que está nesse aqui Olha Põe esse nome aqui Aqui Na maior Copia porque vai ser duas igual Vai botar esse nome no outro maior Opa E agora... Esse pequenininho aqui também Vamos renomear Pronto Pronto, copia os três E joga aqui na pasta do jogo Eu não copiei não Ctrl C, Ctrl V Pronto 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 Agora vamos para o jogo Ó A mágica não aconteceu ainda né Vamos sair do jogo Vamos entrar novamente Esse vídeo tá mais... Vai ser mais rápido pelo jeito Pronto Nada de trabalho O jogo já fechou Fechou Tá Abrimos o jogo Vamos... Vamos... Vamos continuar aqui E a mágica acontece Coisa mais escura fica até mais legal nas placas E... Tcharam Essa é a minha Que já tinha feito Vamos para a minha cafeteria Olha como era Antes de eu comprar era essa placa até legalzinha Depois que compra Vira aquela plaquinha velha Agora Chegando Tá chegando Olha aí Olha como ficou muito Tira esse negócio Olha Ficou muuuito Fó Muito bom Cara Ficou show Olha Nossa A concorrência vai chorar A concorrência aqui do lado de outra Restaurante Festival Aí você entra aqui Pá Outra lojinha bonita Até combinou Combinou tem Com a fachada ali Olha Nossa Velho Ficou muito daora Fala sério Pode dar um curtir aí Porque ficou bom Se você vai fazer no seu joguinho Vai ficar massa o jogo Vamos mostrar aqui as outras minhas aqui rapidinho, aqui eu mudei a minha, botei um outdoor amadeirado por trás, esse mesmo esquema aí, a loja da capa, que eu montei, tem a joalheria ali que focou muito, acho que depois do café essa é a melhor também, a segunda melhor, a joalheria é a pesadela ser pequenininha, a fachada já compensa, agora eu vou na outra loja que eu fiz, vou mostrar para vocês, deixa eu ver aqui que é muita coisa, tem alguma aqui, não, só que aqui tem duas, Outdoor, nunca aparece um outdoor, das que a gente criou, né, aparece e aparece, mas quando eu não estou filmando, aparece, quando eu estou gravando não aparece, e mais uma, e eu editei, ó, tem que editar aqui a placa, Deixa mais, bacana, deixa mais livre, que é, Da hora, né, só de novo, Olhaaaaaa, Vamos na outra, Vamos na minha loja mais lucrativa, Essa, é só aqui, Olha o outdoor aqui, ó, Sai, 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 Ó, Tá vendo? Dá pra, Subir a de, Olha como ficou da hora, Outdoorzão, Eu editei, Da minha loja, De qualquer jeito, só pra mostrar mesmo, Essa é a loja que mais rende, Aqui, ó, Agora, já chegou a render 300 mil, que aqui tá, Apenui um pouquinho, Aqui eu editei também, ó, Placa, Loja gigantesca, Como é mesmo, na vida real, essa loja no, Nova York, Gigante também, Uma das maiores do mundo, Eu acho que tem mais uma, Finalizar, Deixa eu ver se eu fiz essa loja aqui, Eu já leria, Não, essa aqui eu não fiz não, essa aqui eu fiz no primeiro teste, É isso aí galera, Tô ficando por aqui, se você curtiu, O vídeo aí, A explicação rápida e fácil, Pra você fazer, Olha de noite, Como ficou linda, Essa daqui, Essa também ficou muito foda, Né? Quer ver? Vou editar aqui a noite, Esse negócio fica atrapalhando, Esse negócio fica atrapalhando, Se você pudesse tirar dali, Ah, dá, Ó, Ó, Que linda, Da hora né meu, Aí dá gosto em, Hummm, Cadê o vermelho? Vermelho, Vou ver, esse vermelho é meio rosa, É, tá melhor do jeito, Bom, tá bom, É isso aí galera, Vou ficando por aqui, Curte aí o vídeo, quem gostou, Comenta aí, Quem quiser comentar, Segue o canal, dá aquela forcinha, Eu não costumo fazer vídeos assim, Mas, Esse joguinho é bacaninha, Então eu resolvi, Tentar, Fucei, Fucei, Consegui fazer isso, Tá certo? Um abraço a todos, Fiquem com Deus, Valeu! Tinta, Fui, Tinta, Fui, Tinta, Fui,